Uh! Ah, eu não te falei que dava um arrepiozinho? Caramba! Meu porre federal! Vem cá, é tão difícil assim acreditar que eu sou um anjo? Imagina, como eu sou muito ligado à mitologia grega, eu devo ter sido um centauro. Só tô esperando as patas aparecerem. Magria, não é possível! Eu duvido, só porque eu desisti de batalhar a academia com o senhor Orestes, deixei a academia fechar. Tem outro rumo na minha vida. E essa piscina assim toda suja, deve ter até sapo aí. É, essa aqui é a academia daqui a 40 anos. Você quer começar por quando, hein, Dardô? Ah, sei lá. E o brother, seguiu a carreira? Alguém da turma da Rocinha conseguiu entrar na equipe olímpica? É, melhor você ver com seus próprios olhos. Vem. Dardinho, olha só. Devolveram minhas asas. Sinal que a chefia tá me aprovando. Vem. 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 É, virou. Antes foi bufê, depois boate. Por último, casa de um milionário. É isso. Ah, por isso que minha vida tá um pântano. Contou com o meu anjo da guarda? Não só seu, como de outras pessoas também. Essa coisa de um anjo pra cada pessoa é meio impossível. Vem. Tira do marketing, sim. Porque se tivesse tanto anjo assim, ia ser uma esbarração que você nem imagina. Desgraçada, tá? Oi, Fábio. Cara, é Candelária? Candi? Candi? É só pra ver. Não dá pra se comunicar, óbvio. Meu Deus. Vem cá. Se o sonho é meu, por que eu deixo você ditar de regras, hein? Caramba, é a Betânia? Por que na minha época eu nunca percebi que ela era assim tão interessante? Ó, menino. Deixou de ser levado? Nem no astral você alivia, hã? Por que ela mudou tanto? Porque a academia fechou, a Betânia ficou sem freguês. Tadinha. Ela sacou que aquele tarôzinho que abria era fraco, fraco. Aí resolveu abrir outro empreendimento. Candelária, Candelária. Tu pegou a roupa pra lavar de novo? Uhum. Mas e a cantoria na boate? Bom, só me deixam cantar lá porque é mais barato do que mandar consertar aparelhagem de som. Se bem que podia ir lá trabalhar comigo, né? Ô, Betânia. Eu lá tenho idade pra cantar em bar de topless, meu filho? A gente acompanha a Betânia, né? Então por que você não deixa de doce, Candelária, e aceita o dinheiro do teu filho e logo... Eu não tenho mais filho nenhum. Como é que é? O brother morreu? Não, não morreu não, né, Magalhães?